Em comemoração aos 10 anos do Estatuto do Idoso, na edição de hoje do NBR Notícias, vamos falar sobre o direito da pessoa da terceira idade relacionado a programas habitacionais. Vale lembrar que o idoso tem direito à reserva de 3% das unidades residenciais em todos os programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. Em caso de desrespeito, é só denunciar ao Ministério Público. Essas e outras informações podem ser consultadas no Estatuto do Idoso, também disponível no site www.sdh.gov.br.